Hoje vai ter festa na casa do Senhor Para contemplar o seu imenso amor Pessoal, graças e paz! Bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo pra você que tá assistindo esse vídeo. Olha, nós estamos aqui numa fazenda na Inglaterra, eu vou mostrar pra vocês, vejam, é bem legal aqui que a gente vai ter bastante, eu tenho muita coisa pra partilhar com vocês aí, o pessoal que é inexperiente, que não tem muita experiência com os caminhões, vou passar aí algumas coisas, alguns detalhes da estrada. O reboquezinho já tá fechado, o meu retrovisor, como sempre, limpo, como vocês estão vendo, mais limpo impossível. E nós vamos seguir nessa viagem, vou fazer agora uma manobra de marcha atrás, pá, pra gente poder sair. Eu vou mostrar pra vocês, como é que eu vou fazer pra sair daqui. Agora a gente vai ter que atender. Agora são 8 horas da manhã, muito frio, tudo congelado. Vou colocar aqui no GPS o próximo cliente. Mas aqui só tem uma saída na fazenda, nós vamos ter que sair por ali, e dali pra frente a gente vai embora. Tá tudo bem com vocês? O pessoal que tá se organizando pra vir, que tá recebendo as propostas de trabalho. Vocês viram... Uma empresa espanhola que tá... Que já tá fazendo aí a pré-seleção do pessoal. Então, se você tem interesse em trabalhar em Espanha, te aconselho a entrar no site da empresa. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo do irmão... Do canal 153, pra vocês também acompanharem esse canal, muito bom, com muitas vagas de trabalho. Rota 153 do YouTube, tá pessoal? Vão lá, se inscreve no canal. Quero já também agradecer o carinho e o apoio de vários youtubers que estão aí nos ajudando, que estão nos ensinando, que estão contribuindo pra... Nós estamos trabalhando junto pra... Pra poder passar o material com mais realidade pra vocês e com menos ilusão. É... O ex-gerente branco, o Desidero 10x0 Davidson, grande Davidson. Hoje, por acaso, é o teste dele, da... De condução, ele tá fazendo a carta C++ em Portugal também. Assim como eu fiz. É... E hoje, por acaso, é o... O exame dele de condução. E... Vou morar, porque aí pra correr tudo bem, pra ele passar. O Desidero já tá empregado. É... O irmão da Rota 153, que é... Esse canal que tem várias ofertas de trabalho, tanto a nível de Europa, quanto... É... A nível de Brasil, ele divulga tudo. Vocês vão lá, se inscrevam no canal. Partilhem no Facebook de vocês. É... Vamos ajudar, pessoal. Vamos ajudar a divulgar, porque aquilo que é bom... Aquilo que gera oportunidades, nós temos que divulgar mesmo. Eu vou... Eu vou... Eu vou sair pro lado de cá. Só vou mostrar pra vocês aqui, como isso tá fazendo, não tem trânsito, dá pra mostrar. Eu vou sair pro lado de trás. Vejam. Já tá embicada a carreta. Ok? Então eu vou meter ela... É... Ali naquela parte que tá mais... É... Que é de cimento piso. Eu tô... Evitando estrada de chão. Lá pra cima, eu tenho lugar pra contornar. Só que eu vou ter que subir lá em cima. O caminhão tá carregado. Eu ainda tô com muito peso. Então nós vamos fazer a manobra aqui mesmo. Uma manobra hardcore. Não é tão estreito. É... Acompanhe também, pessoal, o vídeo do... Os vídeos do... Do cavaleiro do asfalto do Vitor. Vamos aí. O Vitor tá quase chegando a mil inscritos, pessoal. Vamos ajudar ele. Vamos falar pras esposas se subscreverem no canal do Vitor. Tá precisando de pouquinho inscritos pra completar mil. O Vitor é um grande amigo aqui da... Da Inglaterra. Ele faz umas manobras apertadíssimas. Porque a empresa dele... Ele faz a distribuição dentro das cidades. Como eu também faço. Só que eu ainda pego essas... Essas bênçãos. Dessas fazendas. Desses lugares mais abençoados assim. Sabe, pessoal? E... E é bom. É bom. É divertido. É bastante divertido. E por ser divertido, eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Aqui, pessoal. Pra quem não tem experiência em poça de lama. Você nunca coloca o caminhão nem pro lado esquerdo, nem pro lado direito. Você não sobe com a tração do caminhão em cima do relvado, da grama. Não ponha. Você entra sempre no meio aonde tá a batida dos outros caminhões ou dos tratores. Ah, mas tem lama, eu tenho medo de patinar ou de atascar, como dizem os portugueses. Não se preocupa, tá bem? Você vem e... Põe no meio e passa. Vejam. Vão acompanhando aí que vocês vão vendo. Deixa eu tirar aqui que vocês não estão vendo a estrada direita. Agora eu pego o suporte. Infelizmente, vai pegar uma parte do suporte. Deixa eu puxar mais pra cá. Pra ficar uma imagem bem nítida pra vocês. Deixa eu pegar uma parte do suporte. Passei a lama ali, nem sei se vocês conseguiram ver. Pronto. Ó, vou no meio. Na onde tá a batida dos outros. É... O reboque não tem problema, sai um pouquinho pro lado. O que não pode é o trator, a tração que não pode ir pra cima do relvado, tá pessoal? Se for, vai patinar. E vai dar problema. Aqui eu vou ter que abrir mais pra poder sair. Vou voltar pra trás. Ó, com calma. Vou tirar essa cam... Aqui tá... Dá pra fazer uns vídeos bem legais. Olha aqui na onde que o caminhão ia pegar. Tá vendo? Esse... Como chama aí em Portugal o burrote. Esse barote aí já ia pro chão. Porque as rodas do reboque iam tocar nele. Eu tenho que abrir mais pra eu poder passar. Olha lá como é que tá a estrutura do piso. Como é que tá tudo ali. Veja que lindo que é isso, pessoal. Tá tudo congelado. Vou voltar pra trás. Pra gente poder sair. Voltar pra trás e eu vou abrir mais. Pra gente poder passar. Tem bastante espaço. Não tem problema. Tá? Vem. Abri. Agora vai passar. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Patinou. A roda não passou aqui. Eu venho pra trás. Solto o caminhão pra trás. Vou ter que ir pra trás. Marcha atrás novamente. Ó. Patinou. Patinou e não subiu. Pronto. Agora. Pra frente. Puxa um pouco mais pro lado direito. E vamos pra frente. O caminhão tá patinando. Tem que ser assim. A gente aperta um pouquinho. Um bocadinho no acelerador. Tem mesmo que ser assim. Passou. O barrote. E não tocou. Volto. No meio da pista. Ó. Tá patinando. Não sei se vocês estão percebendo aí. Vou ter que descer. E pegar embalo. Veja como está liso. Não passa. E pegar embalo. Não, não, não. A roda pegou, subiu, não podia subir e agora... Nós vamos tentar voltar pra trás. Se não der, o que eu tenho que fazer? Ir lá na quinta e chamar um trator pra me puxar. Pessoal, saímos do atoneiro. Continuou um cadinho, mas a gente conseguiu sair. Vamos seguir viagem. Aqui a gente já vai pegar um pedaço de estrada. O que vocês podem ver é já uma estrada boa em condições. Mas, enfim, essas coisas acontecem. Aqui a gente já consegue sair bem, porque aqui já é realmente uma estrada. Eu, na verdade, entrei pelo lado errado dessa fazenda. Eu deveria ter entrado pelo outro lado. Mas, graças a Deus, conseguimos sair. Isso acontece quando a gente não conhece o local, pessoal. Então, eu entrei pela rua de trás da fazenda. Eu deveria ter entrado pela rua da frente. Mas, enfim, já passamos e vamos seguir. Agora vai ser complicado um pouquinho, porque essa carrinha está na frente. Aqui só passa um. Ele vai me dar passagem. Eu vou virar pro outro lado. Aqui com o reboque é estreito, mas passa. Passa bem. Essas situações a gente pega na distribuição, tanto aqui na Inglaterra, quanto em Portugal, tá, pessoal? Então, em Portugal também fiquei atascado uma vez numa pecuária. Fui com o caminhão quando estava no porta-porta ainda. Em Portugal chama atascar. Quando está atolado. Mas, graças a Deus, está tudo resolvido. Saímos. Agora, vamos andar pra frente, porque a gente ainda tem mais entrega. O dia recém começou. Vamos que vamos. É muito liso ali pra poder dar aderência. Tive que encontrar uns lugares que tinha mais pedra pra poder passar com as rodas. Pra poder dar aderência nos pneus do meu trator também não estão muito famosos. Eles têm que ser substituídos. Já estão bem gastos. E aqui a gente vai seguindo pela A272. Pra você se localizar aí no Google Maps. Ou no Google Maps, como você quiser falar. Lá no Mato Grosso a gente chama de Google. Pelo menos em Cáceres. Mas dizem que as palavras em inglês, quando a gente está falando em português, a gente tem que pronunciar com o nosso sotaque em português, né? É o que os professores dizem. Temos que chamar de upgrade. Upgrade. Pessoal, eu agradeço aí o carinho de vocês. Eu agradeço... Todo o feedback que vocês me passam. Agradeço a todas as pessoas que estão assistindo, que estão partilhando as nossas músicas. Não deixe de deixar o seu like. De curtir, de comentar, de partilhar na tua página do Facebook. E nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Uma ótima e abençoada continuação para todos. Em nome de Jesus. Amém.